Está aí o Anderson Assantos, de todo de azul, no corno azul, e da Tony Vox, aí todo de vermelho, o Alassi Moraes, do técnico Antônio Pereira. Está aí o árbitro, o Almeida Giolli, torneio dos campeões 2011, no ginásio Babi e Barione. Mais uma luta, o pessoal que filmou estava conversando, e não prestou atenção na filmagem, infelizmente ainda tem pessoas que querem gravar, sim. Mais uma luta boa aí, de Alassi Moraes contra o Anderson Assantos. Aí é o Torneio dos Campeões, 2011. O Alassi já tem muito mais experiência, né? E o Anderson foi o vice-campeão da Forja, desse ano. A gente está aí enfrentando, talvez um dos melhores lutadores que lutou na carreira dele até então, né? O Alassi, muito bem treinado, preparado fisicamente, tecnicamente. Com certeza vai dominar a luta, mas o menino, por ter sido campeão, ele é bom também. O pessoal que está filmando, é uma tristeza para filmar, né? Deus me livre, né? Olha só. É por isso que o pessoal que pedia para ele filmar, reclamar, porque ele fala demais, né? Durante a filmagem, né? Eu falava isso para ele, não pode falar durante a filmagem, estraga a luta. Se eu estivesse narrando a luta, tudo bem, mas falar outras coisas assim, se é a luta e não prestar atenção aí é complicado, né? Aí, chamando a atenção aí, Carlos. Vamos ver daí. Vamos ver aí. Montanel, é o de uma vez, falando aí? Não, é o de? Sim. É assim mesmo, né? Infelizmente. Quase não gravei essa luta por causa disso. A filmagem fica fugindo, a pessoa fala durante a luta com outras pessoas. Não fala sobre a luta, aí fica complicado, né? Mais um round aí para vocês. A filmagem fica fugindo, né? A filmagem fica fugindo, né? Estamos aí no torneio dos campeões, ginásio Bavim Barione 2011, hein? Wallace de vermelho, Anderson de azul. A filmagem fica fugindo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Vamos para mais um round. Vamos para o último round. Obrigado. Obrigado. O Wallace resolveu nesse último round acelerar a luta. Variações de golpes. Tranquilo. Obrigado. Obrigado. Esse menino aí não sei se ele deu continuidade depois dessa luta. Em outros torneios. Mas tinha tudo para ser um bom lutador. É só baixar a categoria aqui. E ser um grande lutador também. Não nessa categoria. Uma categoria abaixo. Para ele ser novo está muito bem. Resistente. Corajoso. Não se intimida com o golpe. Tudo para ser um grande lutador aí. Parabéns aí pela luta. Uma grande luta. O nano vencedor. O Wallace Moraes. A Tony Box. 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 Obrigado.